Ninguém melhor que você pra representar suas ideias Principalmente nas urnas Pobre, favelado, esquecido, ignorado Que só é visto, só é lembrado Em época de eleição, discriminação Tá de tiração Tô cansada de promessa Sem essa comigo não Respeita meu bom Só corrupção Falação Tenha coração Comida faltando na mesa da população Comida faltando na mesa da população Comida faltando na mesa da população Lá vem eles de novo querendo enganar meu povo Com a mesma conversinha que as coisas vai melhorar É sempre a mesma história, um bota a culpa no outro A saúde tá no esgoto, não vejo nada mudar Tá tudo errado, quem erra dentro da favela é cobrado Tinha que ser assim lá dentro do estado Aí não ia sobrar um engravatado Não, não Política não é religião Mas eles idolatram o poder da caneta Se deixar os cara sai até na mão É guerra da direita contra a esquerda Pro Brasil mudar, melhorar, só votando Só votando, só votando Agora é nossa vez, quem tem mais de dezesseis Vai lá e mostra o seu valor Pega seu título de eleitor Nossa hora tá chegando Pro Brasil mudar, melhorar, pode ir pra Só votando, só votando Agora é nossa vez, quem tem mais de dezesseis Vai lá e mostra o seu valor Pega seu título de eleitor Nossa hora tá chegando Pro Brasil mudar, melhorar, pode ir pra Só votando, se mobilizando Voto é direito, voto é atitude A gente muda o nosso país Com o poder da juventude Voto é direito, voto é atitude A gente muda o nosso país Com o poder da juventude Então não se ilude, faça a sua parte Com sabedoria, pode ir pra vem votar Quem não vota hoje, amanhã sofre Não pode mudar Quem não vota hoje, amanhã sofre Não pode mudar Não pode mudar Ninguém melhor que você Pra representar sua ideia Principalmente nas bordas Não pode mudar Não pode mudar Não pode mudar Não pode mudar